Chegando no nosso programa Ótica Outlet dos Óculos, aqui no Tucuruvi, na Zona Norte, mais de mil armações à sua disposição. Tem também óculos de sol, receituário, as grandes marcas aqui e preço, é isso que você está esperando. Tem armação a partir de R$ 49,90. Para visão simples, fica pronta em 30 minutos, porque eles têm um laboratório próprio, que facilita a vida. Vamos falar de promoção, tem também, ó, lente blue. Lente blue é aquela que protege da luz azul, do celular, da TV, do notebook. Por R$ 249,90 as lentes e fica pronta em 30 minutos, também é super rápido. Aproveita para você vir aqui, tem armação masculina, feminina, infantil, óculos de sol. Tudo isso esperando aqui no Tucuruvi, na Zona Norte, tá? Avenida Águas de São Pedro, número 30, aqui no Tucuruvi. Manda o WhatsApp no 958388422. Gente, armação a partir de R$ 49,90. Visão simples, fica pronta em 30 minutos, porque eles têm um laboratório próprio aqui. Ótica Outlet dos óculos, vem economizar.